A frente de um dos veículos ficou totalmente destruída. Dois ônibus que transitavam pela rodovia Anhanguera, altura do quilômetro 328, em Jardinópolis, se envolveram no acidente. Os ônibus tinham origem de Natal e Maceió, com destino à capital paulista. Com a colisão traseira, o motorista de um dos coletivos que vinha atrás ficou com a perna presa às ferragens. E outras quatro pessoas sofreram ferimentos leves. Os bombeiros foram acionados e prestaram atendimento às vítimas. Entre os passageiros, haviam muitas crianças, inclusive de colo. A concessionária que administra o trecho sinalizou o local e ambos os ônibus só foram parar no canteiro central. As vítimas foram encaminhadas com ferimentos leves para os hospitais da região. As causas do acidente agora serão investigadas. Túlio Miguel, para o Programa do Leal.